A mãe é com ela, né? Só trabalha aqui com as duas mãos. Olha ele, Maurício. Você tenta trabalhar mais a coxa. A parte da... Se quiser mais provocidade, só dá um toquezinho também. O que eu estou com medo? Pouco estrenado para trás. É. Dá um apoio. Dá um apoio na aranha. Depois da gravagem. Você tem um apoio na aranha, né? Sai, olha hoje. Um apoio na aranha, quando? Tem um apoio na aranha. Rebe ativar em pantalha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aleluia, tchau. Tchau, tchau. A gente vai trabalhar sempre com a regra, se junta, mas a gente vai deixar uma banca. A gente vai deixar uma banca, porque ela trabalha mais só, porque é muito bom. Se você quiser dar uma alta, se você quiser, ela cai. E aqui, a gente vai ver que 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 a gente vai ver. Olha aí, Jé, Tchunai aí no galope, te colocando no chinelo aí, Jé. Olha aí, Jé, colocando você no chinelo. Corpo para trás, para trás. Quanto mais reto você ficar com o corpo, o maior é o combalto. Já foi doido o saco? Os caras com saco foram, acho que é assim, só com um cavalo. Obrigado.